E aí galerinha, beleza? BRN012 na área, tamo de novo, fazer aquele videozão, tô saindo agora do meu trabalho, já são umas 6h10, vou gravar aí pra vocês aí, beleza? Mas antes de começar o videozão pancada aí, chega chegando aí no like aí, pra você que não é inscrito no canal aí, corre lá, se inscreve, pra você tá por dentro aí dos meus vídeos quando eu postar, beleza? Porque o YouTube, como vocês sabem, eles não tão mandando mais notificação aí, tá quebrando as pernas, beleza? É isso aí, pra você que é inscrito aí, já há bastante tempo no canal, tamo junto galera, forte abraço aí pra todo mundo aí. Os caras vêm sem, o farol apagado é foda, mano. Tô sem tempo nenhum pra gravar pra vocês, tá foda, tá muito corrido. A galera também, que eu ando também, o pessoal tá tudo também, sei lá, tudo peço que parou de gravar também, deu uma desanimada aí, total na galera. É complicado. Aí sim, hein? Dá hora nessa, esse carinho que você tem aí pelas pessoas que colam do teu lado aí, faz parte do vídeo também, é isso aí. Igual o coração de mãe, sempre cabe mais um aí. Aí achei esse tempinho aqui pra poder gravar, eu falei ó, tô com a câmera na mochila mesmo. Por que não gravar? Por que não gravar? Fala aí. É, vem com nós, mano. Agora é louco, tio. Cê é louco. Ó, a moto tá como? Na reserva. Se foda. Vai assim mesmo. Aí galera, queria deixar um recadinho pra vocês aí. Ficarem esperto, galera. Ficar esperto aí, com a linha de pipa, hein? Tá foda, viu? Tá tendo bastante aí ocorrência aí de... De pessoas aí sendo degoladas aí. Algumas gravemente feridas. Por causa da linha de pipa. Disseram, ó. Se tu tiver em algum bairro aí, onde cê mora aí. Onde esteja bastante pipa, fica esperto. Se você ver alguma criança, algum marmanjo. Fica atento, viu? Se não tem alguma linha aí, você não passa no seu pescoço. Ou você compra aquela... Aquela anteninha que coloca aqui na frente. Pra você se proteger, né? É meio esquisito, meio feio, né? Mas... Pode ter certeza que aquilo ali vai guardar a tua vida. Eu, quando passo perto desses moleques aí... Esses caras já fico já... Fico atento, mano. Fico atento porque é perigo. Mano, hoje não tá nem tanto frio, cara. Tá de boa aqui. Não sei se é porque é cedo ainda, mas... Não tá tão frio, não. Caralho, faz uma cara que eu não gravo aí de... Um motovlog pra vocês, nem família. Peço desculpa aí a todos aí. Porque tá... Tá foda. Tá embaçado pra poder... Gravar pra vocês. Mas hoje deu uma... Hoje sobrou um tempinho aí e a gente grava. Quase, hein? Ficar esperto nessas faixas de pedestre. Se a pessoa sai do escuro, a gente nem vê direito. Ficar atento também. Caralho, minha moto tá na reserva da reserva. Cara, graças a Deus, galera. Que horário de pico aqui na minha cidade, aqui em Ilha Bela aí, mano. É suave. Se fosse em São Paulo, imagina o fluxo, hein? Cê é louco, hein? Pessoal, é milhão. Aqui tá de boa hoje. Aqui tem sempre blitz aqui, mano. Ficar esperto. Ficar acelerando. Tirando de giro antes ali. Se fode quando chegar aqui. Aí, galera. Se vocês quiserem ver uns grau monstro, mano. O cara é muito louco, mano. Vou deixar na descrição aí do vídeo aí, mano. Do Jubina, mano. Jubina grau, mano. O cara é muito louco, mano. Foi dar um RL e pegou a polícia logo de frente, mano. Ele podia ter escapado, mas... Ele teve respeito. E parou. Se fosse outro, já tinha dado linha, já, mano. Eu rachei o bico, mano. Eu rachei o bico na hora que ele... Que ele deu grauzinho, mano. Os caras já... Pegou logo de frente, já. Galera, vou dar um pulo ali rapidinho ali no mirante. Ali vou mostrar pra vocês... Como que ficou o mirantezinho da ilha. Aí eu já volto. Aí, pra você que já gostou do vídeo aí... Não esqueça aí, já deixa aquele like aí... Pra fortalecer aí a página aí, beleza? Vai ajudar muito... Na divulgação aí do... Do canal aí, beleza, galera? Vamos ver se a gasolina chega até lá, né? Pô, já tá piscando já, mano. Mano, vou falar pra vocês, mano. Tô sentindo falta de... De dar um rolê, mano. Epa, corre não. Sentindo falta de dar um rolê de moto, galera. Vocês não sabem, mano. Mano, não consigo andar com a viseira... Fechada, nem ferrando, mano. Sei lá, meio esquisito. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando. Se eu tivesse gravando, eu ia morrer. Olha como o bagulho ficou da hora, galera. Se liga só. Show de bola ficou, hein? Da hora. Legal. Vou dar uma volta aqui rapidão. Que é perigoso. Caralho, ficou da hora aqui, hein? Show de bola, hein? Então, galera. Ali é o mirantezinho, tá ligado? Aí colocaram aquele letreiro lá. Ficou bacana aqui. Colocaram a lombadinha ali. Porque aqui o pessoal corre pra caralho, mano. E aqui vai ser a capa do... Do canal, mano. A foto vai sair aqui, mano. Vou ver se tá gravando aqui ainda. Dez minutos, tá de boa. Tá de boa. Agora, vambora, né? Vamos pra casa que eu tô com fome. Passar de novo aqui pra vocês verem. Olha como que ficou. Foi de boa, né? Vambora. Vem com o pai. Cê é louco. Ornetão aqui, mano. Canhão, hein? Na moral, mano. Na moral. Mano, eu amo essa moto, mano. Ai, Ronetão. Eu te amo muito. Minha vida. Coisa linda do papai. Sem hora que o vídeo não fica tão grande, mano. Pegar os piscaletas, né? Porque os caras direto, mano. Os caras querem bater na rapeta da porra da moto, mano. Ficou puto com isso, mano. Tem até medo de parar em faixa de pedestre por causa disso aí, mano. Os caras aí tá dormindo atrás do carro, mexendo no celular, mano. Quando vai ver, já era. Destrói a traseira da tua moto. Então tem que ficar esperto, galera. Quando cês for parar aí, ó. Nessas faixas de pedestre, mano. Liga os seus piscas aí. O pessoal de trás vê, mano. Que cê tá parando. O que mais acontece é isso aí, mano. Os caras não dão a distância correta. Dos veículos. E acontece acidente direto. Ó, carrinho zeradinho o Golfão. Ó. E aí, mulher? Vai ou não vai? Você não vai abriá-la aqui na espaça, mano. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Você é louco que os caras ficam na meia da rua, mano. Não dá espaço pra gente passar, mano. Tem que dar de doido. Então, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Compartilha aí com os amigos aí. Até a próxima. Tamo junto. Tu viu aí, ó. O cara para de uma vez, mas na faixa de pedestre. Até a próxima, galera. Fui.